Boa, boa galera! Hoje a gente já tá desengatando a plataforma da TC5090, rapaziada. Porque igual eu falei pra vocês no vlog anterior, que a gente finalizamos aí a segunda fazenda da coleta do milho. E galera, bora começar esse vídeo porque vai ser uma jornada enorme, uma jornada muito comprida e muito grande. Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. Tchau galera, hoje a gente vai partir com a TC5090 pra última fazenda da coleta do milho. Graças a Deus essa temporada tá se encerrando, que é a coleta do milho. Galera, é muito bom, é muito bom colher, gravar os conteúdos pra vocês. Colheta, vamos dizer sim, que é a função mais top, mais importante e a mais gostosa que eu gosto de fazer é colher, rapaziada. Mas, como faz bastante dias que a gente tá colhendo, tá na correria de domingo a domingo, só descansa mesmo quando chove ou às vezes dá um intervalinho mesmo, mas galera, é puxadão, é correria, é pauleira. E galera, a gente tá quase finalizando, graças a Deus. A gente vai ter um ar aí, vamos conseguir respirar um pouco. Vai começar outra temporada, que vai ser a temporada da pulverização. A gente vai pulverizar. Pra quem não sabe, eu sou operador de máquinas agrícolas e aqui na empresa que eu trabalho, rapaziada, eu opero todo tipo de máquina agrícola, desde a coletadeira, a um pulverizador, trator, a gente planta, colhe, passa veneno. A gente faz de tudo. Passa uma grade, passa um subsolador, passa calcário, a gente regula a precisa de precisão, faz jogar calcário, a gente... Galera, faz de tudo, faz de tudo, mexe com tudo. Não é que, como se dizer assim, é pau pra toda obra. E assim que acabar a coleta, né galera, a gente vai entrar aí no ramo da pulverização. A gente tem que dessecar todas essas terras que foram colhidas, que não foram mexidas. A gente vai ter que dessecar todas elas pra fazer o plantio do soja. E depois da pulverização, vem o plantio. Então vai ter conteúdo de pulverização, vai ter conteúdo de plantio, vai ter conteúdo de arrancada de moto, vai ter conteúdo de projeto na moto, vai ter conteúdo de racha, vai ter conteúdo de rolê de moto. Muita novidade boa vindo por aí no canal. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação, porque todos os dias tem vídeo novo pra vocês. 8 horas da noite, somos 5 mil inscritos. Vamos conhecer mais ainda essa família, se Deus quiser. E é nóis, então bora. Agora vamos partir, galera, porque a gente tá indo lá pra Bela Vista do Paraíso. Essa fazenda que a gente tá aqui, galera, fica na região de Ibiporã. Ó, pra vocês verem que já é essa fazenda que a gente colheu ali inteirinha. Deu alguns intervalos, não foi bem batidão, porque deu alguns intervalos, tinha umas partes meio verdes, então deu pra colher bem rapidão. Ficou algumas coisas pra trás, que eu acabei de acabar no vlog anterior, que vocês viram aí, quem tá acompanhando o canal já sabe. Quem não tá acompanhando, vai aqui na descrição desse vídeo, que tem lá o link do vídeo anterior. Você clica lá, assiste, depois você volta nesse vídeo, hein. Volta nesse vídeo. E é isso, agora a gente vai partir, vamos pegar a estrada, vamos andar aí mais ou menos de 3 a 4 horas. Carro até 650, 90. Na estrada de chão, rapaziada, é muito longe, é uma caminhada muito boa. Só que como não tá com tanta pressa, lá onde a gente vai colher, o milho tá bem verde. Tem um fundinho verde, vai tá de boa, a parte mais seca já tá acabando de colher. A gente vai rodando mesmo, vamos ir devagarzinho. Porque pra embarcar a colheita dele, tem que ir pra jantar a linha inteira, tem que arrancar pneu, tem que arrancar a escala, tem que fazer um monte de coisa. Então a gente preferiu ir rodando mesmo, devagarzinho, na manha, tomando cuidado, olhando tudo pro caminho, pra não estragar a máquina, não prejudicar a máquina. Então vocês vão acompanhar esse rolêzão insano, que é indo lá pra outra fazenda. Vamos gastar aí mais ou menos umas 3 horas de estrada de chão. E bora, vamos voltar, vamos pra última fazenda da colheita do milho. E assim que estiver chegando lá, nós vamos iniciar outro vídeo, que é chegando aí na última fazenda da colheita do milho, pra encerrar essa temporada, moleque. E é nóis, bora! E ó, depois da colheita do milho, a gente vai finalizar, vai ter alguma coisa de inscrição, mas vai ser bem pouquinho, vai demorar um pouco. Mas a gente vai gravar também pra vocês tudo, então fica ligadão, vamos que vamos, marcha na boneca, deixa o like, se inscreve e bora, sem mais enrolação de converseira e tudo, bora! É, galera, já chegamos aqui na tal da Sertanópolis afamada, rapaziada! E galera, pensa um caminzinho bom, viu? A gente, galera, eu nunca medi não, mano, pra saber, porque a marca não mete quilômetro, mas eu acredito que deve te dar aí mais dos seus 30, e quando a gente chega em 15 horas da nossa, vamos dizer assim que é mais ou menos a metade. Você andou um pouquinho mais a metade da distância lá da fazenda que a gente saiu, pra fazenda que a gente tá indo, então, vamos dizer assim, se vão uns 30, 40 automômetros, vai ter, depois que a gente chegar ali na BR, vai ter mais ou menos aí uns 15, 20 quilômetros pra gente chegar lá na fazenda, rapaziada. Vambora, ó, agora já é 12h44, a gente saiu de lá, era uma hora, mais ou menos, foi a hora que a gente terminou de almoçar, que a gente descansou do almoço, e já estamos aí mais ou menos uma hora, e mais de uma hora e meia da entrada, galera. Sem se periga aqui, ó, pula, 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 você tá doido. E é isso, olha os prédios lá de Sertanópolis, um salve aí pra todo mundo que é de Sertanópolis, a gente passa por aqui por dentro, rapaziada, na cidade de Chão. Quem conhece sabe, então um salve aí pra todo mundo da cidade de Sertanópolis. Tão curtindo aí, rapaziada, eu sei que tem alguns inscritos, e é daí, e é nóis, tão curtindo. E vambora, agora a hora que a gente chegar lá na BR, vou mostrar pra vocês, porque lá já é praticamente um pouquinho mais da metade aí do caminho. Então, chegando lá, vou mostrar pra vocês aonde é a BR, como que a gente vai pra atravessar, explicar um pouco, partir e dar continuação lá pra nossa fazenda, onde a gente vai indo, que é a sede principal aí, aonde a gente fica. Demorou? Vambora. Boa, rapaziada, já chegamos aí, então, na mais da metade aí do caminho. Ali, rapaziada, é a BR, ó, tá vendo os caminhões passando? A gente acabou de cruzar, eu só não gravei, galera, porque ali é bem perigoso. É bem perigoso, rapaziada, pra gente... tá atravessando, então, tem que ter a atenção dobrada, então, nem deu pra pegar a câmera, nem nada. Ligar essa fazenda aqui, ó, a gente já tocou uma vez, plantava aqui antigamente, mas aí entregou aí, entregou aí pra volta pescoço das pessoas, que era arrendado, não era, no caso, dono, era arrendado, né, então... Mas antigamente a gente plantava aqui, ó, bem no comecinho aí da firma, a gente plantava aqui. E é isso, bora. Agora, rapaziada, a gente está em Sertanópolis. A fazenda onde a gente trabalha, galera, ela fica, vamos dizer assim, perto de Bela Vista, mas a localidade é Sertanópolis, mas a gente fala que é Bela Vista, porque ela fica mais pro lado de Bela Vista do que pra de Sertanópolis. Então, é ali onde é a fazenda, é bem mesmo a divisa, né, de Sertanópolis, é pra Bela Vista, então, né, vamos dizer assim que é Bela Vista. Agora a gente vai partir pra lá, vamos gastar mais umas... Ó, agora são 3 e 15, a gente vai gastar mais aí, mais ou menos, uma hora, uma hora e meia, quase duas horas aí, pra gente... é, conseguir chegar lá. É uma caminhadinha boa, hein, galera. Mas é isso aí, vamos de margem, por Itaca, e chama. Vamos descer aqui agora essa estradinha. Vamos ver se não está vindo ninguém. não está vindo ninguém. E é isso aí, vamos de bora. E qual é a gente está, rapaziada? Deixa o like, se inscreve, a gente vai chegar lá na fazenda. É, eu acredito no... que hoje é capaz de ter essa máquina não descer lá pra roça, não poder, e talvez a gente vai dar colher a continuação aí da colher amanhã lá na fazenda. É, na verdade, a T65090 está colhendo lá, está dando 17 de umidade, está dando umidade boa, e lá é 16 de o quê? Então, não lembro se é terra, meu rapaziada, eu creio que hoje é uma quarta, na quinta, sexta-feira a gente finaliza, e aí tem um pedaço lá na outra fazenda, que é a terceira, que está de onde vir lá, e ela vai colher e vai acabar lá sozinha. Eu acredito que até sexta-feira aí, se Deus quiser, a gente consegue finalizar a colher, vamos ver, vamos ver, conforme está acontecendo aí, conforme a gente for colher, que está trabalhando, a gente vai gravando pra vocês, vai mostrando pra vocês. E é isso aí, família. Então, vamos de margem, Coritaca, e chama. É, rapaziada, chegamos na fazenda, essa rapaziada é a primeira fazenda da colheita do milho, e galera, é a última, porque ficou uns 16 alqueiros pra trás, de milho, que estava bem verdão mesmo, então a gente tinha finalizado a parte mais seca, fomos embora, e agora a gente está revoltando, rapaziada, pra gente acabar de colher essa parte que está mais seca. Então, estamos chegando aqui na fazenda, a gente vai dar uma talentinha na máquina, vamos abastecer ela, deixar ela no jeito, ou pega amanhã, vamos dar um talentinho, engraxar os negócios, fazer uma manutenção, e é isso, rapaziada. Então, já já nós volto pra finalizar o vídeo, e bora. Chegamos, graças a Deus, na última fazenda da colheita do milho, e é isso aí, essa boneca. É, rapaziada, a máquina abastecida, engraxada e assoprada, e nós já demos início aí na colheita da última fazenda da colheita do milho. Rapaziada, esse aqui é o último pedacinho que tem pra gente colher, a 350, 90 já estava aqui, vocês viram aí que esse vlog a gente vindo lá de Viporã, aqui pro lado de Bela Vista, que é aonde tem a primeira fazenda, é a sede principal, onde foi a primeira fazenda a ser colhida, ficou um pedacinho pra trás, uns 16 alquiles, que é esse daqui, que ficou por último pra gente colher, e nós já estamos aqui colhendo, que vai ser no próximo vídeo, um vlog pesado pra vocês, finalizando a primeira fazenda da colheita do milho e a última fazenda a ser colhida, demorou? E é isso, então, bora, espero que vocês tenham gostado, fica ligado ao próximo vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, e é nóis, então, vou tirar esse vídeo por aqui, o vídeo pra vocês, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like se está gostando do tipo de vídeo trazendo aqui, e é nóis, falou, tamo junto! Tchau, 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 tchau!